É um prazer estar aqui beneficiando, servindo as crianças da zona rural de Boinho, com material escolar, com material pedagógico, como a senhora recebeu um exemplo. Recebe-me esse prazer, fiquei muito feliz quando você falou sobre isso, que a escola Júlio Monteiro tem sido contemplada por dois diferentes de material para os estudantes. E o ícone agradece a essa diversidade que a gente está aqui, mas a gente se empenou muito, muito feliz. Ou vocês têm pensado diferente, essas crianças de família precisa, estamos muito carentes, e a gente abraçou a causa, e está muito feliz com a gente ter nos contemplado com essa quantidade de material. A senhora é uma profissional de educação, como material de pedagógico, Esse material está chegando no mundo, com bolsa lindíssima, tudo de melhor qualidade. Então, eu estou muito feliz com a gente. Muito feliz, as crianças, todos nós, estão ali encantadas. São todas as crianças que estão me servindo na chegada, que estão ansiosas para saber também do trabalho de vocês, e saber que também vão receber esse clique. E elas estão muito difíceis, porque é uma coisa diferente. O que incentiva a permanência nessa escola? Os três, quer dizer, vão ter um material só deles, que não é escola, se vem em conjunto, a escola oferece, mas em pequena quantidade, a gente sabe que eles são carentes e não tem condição de comprar o material. Então, se eles saem com uma linda dessa, com dois cadernos, com essa quantidade de cola, com lápis de cores, né? Entre réguas, quer dizer, é um clipe completo. Um clipe que seria muito bom, que o município, todos os municípios, tivessem de oferecer com vocês, como vocês estão me servindo. Senhora Igreja, toda essa colaboração, que a mesma boa vontade de trazer, aos comuns, a escola Júlio Monteiro, foram captadas em todas as coleções, colaboradores que mantêm todo o trabalho da LDB, e que abraçaram a causa da campanha Criança Nota 10. Qual o seu recado, né, a todos esses colaboradores, eles devem continuar vivendo? Com certeza, eu espero que se tenham muitos colaboradores, que agora é muito bem, porque de fato a gente está se provando que é uma causa justa, né, está sendo entregue de fato, quer dizer, a LDB é uma entidade de fila-tronca de confiança, então eu queria pedir que se tem 100 colaboradores que se triplicassem essa quantidade. Porque aí não só ia oferecer a cidade de Gui com essa escola, mas também outras escolas que são carinhos como a nossa. Em nome do novo ministro da Presidente José de Pagamero, a gente agradece a toda a oportunidade de trazer esperança a essa instituição. E a secretária de educação, em nome, a secretária de educação, que agradece também a vocês por ter pedido essa parceria com a ação social, a Trapa Gui Schirle, que é a secretária, e meus agradeceram que se peçam em nome de Grace Bals. Muito obrigada, por conversar muito bem. A diretora de educação, já está com isso. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.